Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Mag Trouxe uma partida muito legal pra vocês que foi contra um Legion, tá bom, no mapa lá do Oni E a partida foi bem legal, na maior parte da partida foi tudo chase, 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 chase Peguei um RNG muito bom até, apesar de ter sido um mapa meio fraco Porém a partida tá bem legal, tá com um final tipo milagroso, final doidaço, ficou muito legal E com certeza você vai gostar muito dessa partida, mano Eu joguei essa partida em live, tá bom, pra quem quiser acompanhar lá Primeiro o link aí na inscrição, tá bom, a live sempre de sexta a segunda ou de sábado a terça Geralmente eu começo por volta das oito, oito e meia, no máximo nove horas eu tô começando Então quem quiser acompanhar mais livezinha, fique à vontade, fechou mano Nessa partida de Tano eu tava até rindo de mim mesmo, velho Porque tava engraçado aqui, tipo, era a primeira da live, tipo, eu tinha acabado de abrir a live, tá ligado E eu tava com a dor de cabeça da Pemba Daí eu tava meio doidão, tipo, falando meio lerda, assim, tava engraçado, velho Mas não mudou, a gameplay foi muito engraçado, foi muito legal, velho Espero que vocês gostem, mano Então é isso, gente Bora pra partida Ah, eu vou fazer live de ASMR hoje Vai, gente, tudo bom com vocês Vou aqui com a manga agora Vou aqui com a manga aqui Vai, cara, tá ligado Um monte de manga aqui Aí começou a partidinha aqui, tá bom, porra Não, então, parei, parei, parei Não, parei, parei Brincadeira, só Só entretenimento, entretenimento Ah, humor Ai, meu Deus, o que ele já tá aqui? Caralho, mano Ei, desculpa, deu vontade, velho Ah, não, Legion, não Que saco Memento rosa? Não, não tem memento não, tá louco Tá loucaço? Mano, o bicho nosso é do meu lado Que porra é essa, mano Eita, valeu pra você Embito, moço Muito obrigado E aí, em sudoeste Pra dizer que te amo Souza's love Souza's love Ô, louco, muito obrigado, mano Também amo você Amo todos vocês, gente Muito obrigado pelo apoio É nóis, caralho Valeuzão, meu mano Que porra é essa, cara? Eu tô rilando ela com o poder da minha mente Por que ela ficou parecendo a entrada de quatro? E aí, que bagulho estranho, mano Era pra ter me rilado primeiro Porque eu sou o mais importante que você Tô brincando, Claudio Quem sou eu, né? Brincadeira, Claudio Pisquei lanterninha pra ela Pisquei mesmo Ah, mas eu pisquei mesmo Comigo é assim Vapt, vupt, 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 vupt Vou piscar a lanterna pra dar mais emoção pra live Presta atenção, hein Presta atenção, hein Santa Maria Cara, isso aqui tá muito forte Ela não vai pegar nunca aqui Isso aqui tá absurdo Morrer Tô vivo, tô vivo Tô vivíssimo Tranquilo Suave Vou até pular aqui, ó De brincadeirinha Além de estar vindo em mim, é lenda Fazer o jeito na cara dela Futs Eu sou louco Só por causa da emoção Exatamente Só por causa da emoção, mano Pô, mas eu juro que tu faz falta, mano É só porque eu não percebi mesmo, cara Se tu não falar nada Eu ia achar que tu veio, normal Se tu falar assim Lembra ontem que eu falei que tu é um pipo? Eu vou achar que você tá falando a verdade Só que você não tava aí ontem, né? Não veio mais Falou aí Não, Bacon Eu juro que você faz falta, mano Você faz falta, véi Me perdoa, mano É porque eu realmente não percebi Pô, eu não tô nem falando por mim, meu Eu realmente não percebi, mano Juro pra você Caraca, ela errou tantos hits assim, véi Pô, pegou lá pra lá, né? Babácula Fazer o gen aqui na cara dela Metiu louco Toma E caralho Foi lá na alma Perdão, beijo Ih, mané Toma Caraca, ela não bateu Por que ela não bateu, será? Caraca, não bloqueou ainda não Já polei Ai Desculpa, gente É porque eu achei que era uma barata Olha só o bicho mais estranho que eu já vi na minha vida Pura, mano É um bichão Mano, é um bichão mesmo, cara Agora eu tô com muito medo Vou filmar pra vocês Eu caí de propósito Não Nunca que tomou Olha esse bicho, mano Ah, parece uma lacraia, velho Vou mostrar pra vocês Não consegui nem mais me concentrar Ali Olha aqui Essa porra aqui, ó Filho de obra de satanás, mano Acho que eu quero mais ficar Caraca, o cara já me salvou Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Tunnelia Nossa, agora que eu vi que mapa aqui é, mano Agora que eu me toquei, mano Me rila aí Deixa eu te rila Nossa, que tamanho Lila É porque, tipo assim, ó Você tá ligado na visão periférica É periférica? Não A visão periférica, né Que tu vê de lado assim De lado parecia que era muito grande o bicho Daí eu me caguei Tá ligado? Pô, eu tomei um cagaço, mano Vocês tão doidos, filho Gente, lembrando Eu tô com dorzinha de cabeça E por isso que eu tô meio pipo Sabe quando a pessoa tá meio pipo? Cadê o Legion? Porém, isso vai afetar a minha jogabilidade Então, se eu fizer merda É porque eu sou ruim mesmo Não é porque eu tô com dor de cabeça É porque eu realmente sou ruim Porém, eu só caí aquela hora Porque o jogo é bugado Né, eu não teria tomado aquele hit E o Legion tava com o Blue de Luz Por isso que eu caí Se não, eu não caí não, tá ligado? É sacanagem, Clodest Opa, delícia Putz Podia ser uma lanterninha verde, né Agora que eu reparei numa coisa, gente Ih, mano Foi engraçadinho, vai Pode falar Foi engraçadinho Vou cortar pra cá, ó Tá vendo só? Sabia que ela ia dar a volta por lá Era muito óbvio Tô aqui, ó, Legion Aqui, ó Tô aqui, ó Vem em mim aqui Eu quero o Chase A gente já perdeu essa aqui mesmo A mina morreu com uma enganchada É hack pra mim isso Pra mim isso é hack E pra vocês Quando o Guilherme engancha o cara pela primeira vez e ele morre, pra mim é hack Mas eu não teria coragem de matar um bicho desse Tá agindo o bicho, né Eu teria coragem de expulsar ele da minha casa Cadê ela? Tá aqui embaixo? Ai! Na Na Ali, João Você está de sacanagem? Ai, caralho O cara tá errando o hit sozinho Eu não tô fazendo nem nada Ele tá errando Só nessa última aí que eu desviei um pouquinho Caramba, ele tava ali, mano Tomei um cagaço, mano Tomei um sustão, cara Eu achei que ele tava embaixo, tá ligado? Do lado do bicho tava atrás de mim, mano E ele errou 15 hits, velho Que engraçado Dá aligerador Dá aligerador Que eu vou meter o pé daqui agora Que na hora do exercício que tu coloca a câmera pra cima Não sei, é mania Caramba, ele tá aqui agora Eu vou ter que salvar o cara Dá pra ganhar ainda O problema é que eles caras estão caindo igual papel Já viu papel? Tu pega assim o papel Aí tu larga e ele cai Mas é por causa da gravidade mesmo Então acho que é isso que eu disse Eita Tacar o pão, velho Como assim? Eu não tenho pão aqui Se eu tivesse um pão Eu era comendo ele Não tacamos os outros Eu já pôs mais 100 bit Muito obrigado, meu irmão Tamo junto Ah, era pra ter sido great Não quero tomar hit, não, mano Vou tacar a lanterna Pra ele não usar o poder em mim Pô, queria muito acabar o gerador, mano Na real eu queria que ela saísse de mim Pra eu salvar o cara Eu queria salvar a minha amiguinha Pra mim isso é hack pra vocês Bem molinho Eu acho que ela cai em Dead Hard Então eu tenho que ver pra onde que eu vou agora Ih, pior que ela esperou, mano Pô, achei que ela fosse cair Vai, dá boi, dá boi, vai Vai, dá boi, dá boi, vai Vai, dá boi, dá boi, vai Vai, dá tempo Vai, dá tempo Fora se ela é legal o poder, né Mas aí é um hit que a gente corre Quer dizer, óbvio que ela vai legal o poder, né Mas aí dá pra dar um 3x, talvez Cadê ela? Por que dizer, ela não ligou o poder? Ah, ela errou um hit tão boçal, cara Como é que ela pode esperar a maldade de Hard, mano? Pra mim ela era iniciante Mas ela não é não, então Vai, faz aí, Colocó Bora, dá pra ganhar essa pomba ainda, velho Boçal É, Marlon, boçal Boçal, Marlon Ih, onde é que tá o bicho? Deve tá atrás do quadro lá ainda Espero que Encontrando que ele não vem Ó, a hatch aqui, ó Ó, não pode esquecer Ah, a hatch tá aqui Ah, pronto, agora eu não vou esquecer Porque eu gritei Quando eu grito, eu não esqueço Entendeu? Ih, mano Calma Ela olha pra parede, tá vendo? Ele é uma retícula Ah, não acredito que essa mina já morria, mano O que que será que ela cagou pra mim? Bom, já sei onde tá a hatch, velho Só que eu vou tentar salvar essa Claw Claw na lanterna Porque eu sou uma pessoa que salva Eu sou uma pessoa que salva os outros Ela tá procurando Meu Deus, a Cláudia tá desesperada Tadinha, vai morrer de trouxa A Lígia já tinha perdido ela Que merda ela me viu Dá pra relar a Claudete já E ela também é um breakable Foda-se, então Vou embora Ih, caraca Achei que ela fosse errar, mano Vou pegar o looping mais forte do jogo inteiro Aqui, ó Aqui o looping mais forte Dá pra eu ficar aqui seis geradores com ela Tipo assim Ih, caralho Tipo assim, caso eu não faça essa merda, né Doideira essa Lígia Não vou gastar a volta agora ou não? Vou pegar a janela, dá check agora Check tá dropada? Não, não tá dropada Temos a palite ainda Agora eu vou dar a volta por aqui Será que ela pula de novo? Toma Vai pular aí, por favor Obrigado Tamo junto Agora eu pego essa janelinha aqui Não, 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 não Não, 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 não Santa Maria, mãe de Deus Jogar por nós pecadores Agora eu vou cortar por aqui Talvez ela não espere isso Caramba, ela realmente deu a volta Putz Vou ter que usar o dead hard agora pra palite Vou nem olhar pra trás Que eu tô morrendo de medo Não quis tacar não, mano Vou ser sincero com vocês A check pra mim é tipo Deus, tá ligado? A gente respeita Tá ligado? Toma Pô, se a mina não acabou o gerador agora Ela não vai acabar nunca mais, mano Porra, eu tava muito tempo ali Tá, agora eu morro porque eu tô indo pra um lugar que é ruim Na real, 90% do lugar desse mapa são ruins Correr pra cá e pegar aquela palite que ela é um pouquinho mais safe Agora eu pego Obviamente eu vou morrer, tá ligado? Agora é fake window E agora vamos pegar a hatch porque a mina quitou GG, velho, é a lenda A mina quitou, velho Mas será que ela quitou mesmo ou ela caiu? Foi engraçado, ali já era rank 2, mano Foi engraçado Foi legal, foi legal essa partida, mano Foi legal Foi legal GG, mano GG, velho Foi legal Quando eu vou gravar isso aí não acontece, não Quando eu vou gravar eu tomo mori Pois é Quando eu vou gravar eu tomo mori, mano O cara leva mori, foda-se Tá ligado? Youtube É, essa aí merece Essa aí foi legal, né? Porque foi Chase na maior parte do tempo Foi legal a partida Posso postar ela It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm low